Boa tarde, hoje nós vamos apresentar nosso projeto de iniciação científica endocardite infecciosa por coxela brunete em válvulas cardíacas humanas congeladas em um hospital de referência em Brasília após sua detecção. Continuação de uma linha de pesquisa. Antes de mais nada, eu sou Pedro Lengruber, acadêmico de medicina do 11º semestre do Unicef. Eu sou Camila Galo, também acadêmica de medicina do Unicef no 9º semestre. Nossa professora orientadora foi a doutora Fabiola Fernandes, microbiologista e professora do curso de medicina do Unicef. Para a gente começar falando um pouquinho do nosso trabalho, eu queria trazer o que seria endocardite, que é uma nosologia de alta mortalidade e ela diz respeito a uma inflamação do tecido mais interno do coração, o endocardio, por uma origem infecciosa. As etiologias dessa infecção, na grande maioria, são bactérias, podendo ser muitas vezes também por vírus e por fungos. Ela possui uma íntima relação com seus fatores de risco, que envolvem tanto a utilização de drogas ilícitas endovenosas, procedimentos odontológicos prévios e também invasão por dispositivos invasivos, seja eles como, por exemplo, catéria tervenosa centrais. Já a nossa bactéria em questão, a coxcela brunete, ela é causadora da febre Q, uma entidade que já é conhecida tanto no mundo médico quanto no meio veterinário e na grande maioria das vezes gera quadros inespecíficos e autolimitados com pequeno potencial de cronificação. Sua transmissão se dá principalmente por animais domésticos e animais ruminantes e ela também é sempre válido lembrar um cocubacilo grã negativo que se encontra dentro das células. E por que associar tanto a endocardite com a coxcela brunete? Primeiro porque o diagnóstico da febre Q, a grande maioria das vezes, possui métodos de baixa sensibilidade, que é o caso da hemocultura e a sorologia. Além disso, por apresentar quadros autolimitados inespecíficos, muitas vezes apresentam um subdiagnóstico. E após a retirada dessas válvulas cardíacas em pacientes que apresentaram endocardite, muitas das vezes os achados são inespecíficos, o que não condiz especificamente para o diagnóstico da bactéria em questão. E nós, os autores, após a revisão da literatura, acreditamos que tanto a imunohistoquímica quanto o PCR, são boas opções para a gente conseguir fazer a confirmação etiológica nesse tipo de material biológico. Então, basicamente, qual seria o objetivo da nossa pesquisa? Seria verificar a prevalência de endocardites por coxcela brunete em válvulas cardíacas de coração congeladas que estavam no ICDF, um hospital aqui de Brasília, e apresentaram cultura prévia negativa para o agente etiológico. Além disso, a gente gostaria de associar tanto os nossos resultados moleculares com esse histório de cultura prévia dessas válvulas cardíacas. O nosso projeto passou pelo Comitê de Ética, tanto do Uniceu, quanto do ICDF, e foi aprovado em ambos em 2018. Quanto à metodologia, nós solucionamos 20 válvulas do ICDF que foram transportadas para o laboratório do Uniceu, e elas foram preparadas manualmente. Então, o tecido cardíaco foi extraído, foram macerados, e foi adicionado tampão de extração de DNA. Depois, essa parte química foi direcionada para o NIST-PCR, e NIST-PCR, essa parte química foi toda feita no laboratório da Embrapa. Dessas 20 amostras, 10 foram feitas no edital do ano passado, onde 6 positivaram, e 10 foram feitas no edital deste ano, onde mais uma positivou. Todas elas foram identificadas com letras do alfabeto, e as que não tiveram material genético amplificado foram consideradas como negativas para a presença da bactéria. Essa é uma tabela que nós fizemos, né, identificando todas as amostras, e aqui a gente pode visualizar no geodogarose as amostras que positivaram. Nós pretendíamos, no edital deste ano, ampliar o nosso espaço amostral com 25 amostras a mais, mas infelizmente isso não foi possível por conta da pandemia. Dessa forma, a gente consegue perceber que tivemos a positividade de 7 amostras, né, em 20, demonstrando um percentual de 35%. Não são os 60% encontrados na pesquisa anterior, mas nós conseguimos entender que encontramos resultados notórios, apesar das adversidades encontradas, né, devido à pandemia. Nós entendemos também que o N é pequeno, porém, conseguimos comprovar uma clara associação da bactéria casadora da febre Q com os quadros de endocardite. Além disso, nós conseguimos desenvolver uma metodologia eficaz para a detecção da bactéria, condizente com a realidade da capital federal. E embora todas as adversidades, nós acreditamos na continuidade nessa linha de pesquisa. E nessa foto, a gente mostra aqui, no trabalho anterior, a gente recebeu uma menção honrosa no Congresso do NB. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.